Minas Vai ter lençol, vai ter caneta E na resenha vai ter corneta Vai ter carrinho, vai ter lambreta Seja bem-vindo ao planeta do futebol Jogo de futebol Resenha de futebol Tadida de futebol A URI vai ter bola na gaveta Chute pra fora, toque de letra Tem sorriso e careta Seja bem-vindo ao planeta do futebol Jogo de futebol Resenha de futebol Tadida de futebol A URI Um caldeirão cheio de vapor O frio na barriga do jogador No jogo de bola tem animal, tem gladiador, tem imperador Fazendo mistura de amor e dor Balanço da rede, a grande meta Com a bola no chão tem a pedalada Com a bola no A tem a bicicleta Erro no bote, falta Perto da área, tiro livre Goleiro em choque, sabe que o chute que vem Tem o calibre, ganha ou perdeza Veio pro jogo a fim de torcer Vibre A ginga evita o stress Faça que nem R10 Vibre Jogo é jogo Solta a bola no meu pé, dou o level Na fé, pode paca, resolvo Jogo é jogo Só no toque de tabela Jogada mais bela e marcamos de novo Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela Jogada mais bela e marcamos de novo Vai ter lençol, vai ter caneta E na resenha vai ter corneta Vai ter carrinho, vai ter lambreta Seja bem-vindo ao planeta do futebol Jogo de futebol Resenha de futebol Batida de futebol Relógio marcando no tic-tac O jogo no campo no tic-tac A bola que corre pra todo lado Porque quem defende também ataca Quem entra no jogo cheio de fome A inspiração é mesa farta Brasil a nação de grandes nomes A combinação de Pelé e Marta O racha na rua se acha Tem jogo em vários lugares Tem jogo na tela dos lares Resenha na mesa dos bares Se a cobertura não encosta Vem a resposta, bola nas costas Pro time que ganha não tem drama Reclama quem perdeu a aposta Jogo é jogo Solta a bola no meu pé Não eu levo na fé, pode pá Que eu resolvo Jogo é jogo Só no toque de tabela Jogada mais bela e marcamos de novo Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela e pá Com batuque de favela Só no toque de tabela Jogada mais bela e marcamos de novo Vai ter lençol, vai ter caneta E na resenha vai ter corneta Vai ter carrinho, vai ter lambreta Seja bem-vindo ao planeta do futebol Jogo de futebol Resenha de futebol Tatida de futebol Raul e vai ter bola Na gaveta, chute pra fora Toque de letra Tem sorriso e cara Tchau